Oi turma, tudo bem? Bom, a gente vai ver hoje poema visual na matéria de português. Bom, nós vamos estudar da página 17 até a página 19. O que que a gente vai ver? No poema visual, o que que a gente encontra? Poema, todo mundo já sabe. É um tipo de gênero textual formado por estrofes e versos que podem ser versos combinados ou não, podem ter rimas ou não. E visual, o que que é o visual? É o ato de visualizar algo, ver alguma coisa. Então, é um poema que ao olharmos já identificamos algo tratado nele. Poema visual, como o próprio nome diz, são produções literárias que são acompanhadas de desenhos, de formatos. As palavras vão ganhar forma. A união de todas as palavras que vocês querem descrever nesse poema vão ganhar formas. Sua junção ao leitor pegar esse poema, ele já vai identificar, mesmo antes de ler, do que que se trata aquela poesia. Um dos principais intuitos da poesia é transferir, manifestar o que nós pensamos. Poesias são pensamentos, são sentimentos, são coisas que a gente quer expor, colocar para fora e transformar em palavras. Às vezes, falando de amor, às vezes falando de tristeza, às vezes falando de algo que foi visto, às vezes falando de algo muito alegre e algumas coisas que vocês não querem passar novamente. As formas que podem ser faladas e abordadas, os temas que podem ser falados e abordados dentro de um poema, são infinitos, são livres. A única coisa diferente do visual é que o autor pega as palavras e faz a junção delas com que elas se formem e se caracterizem em algum desenho distinto. A poesia visual ganhou um destaque maior e internacional após a época do modernismo. Esse movimento literário surgiu após vanguardistas europeus quererem diferenciar, aumentar, revolucionar uma determinada forma de expor a arte. Seja a arte da pintura, seja a arte da poesia, seja a arte do teatro, da música. Então, todo esse movimento foi pensado como uma forma de romper o padrão de arte, o padrão de tudo que estava vindo sendo apresentado. Trazer algo mais moderno, algo mais diferenciado. E aí, onde os poemas visuais entram, é que fosse uma forma mais livre de escrever e de se expressar. O poema visual mais antigo, ele é desde antes do ano zero, ou seja, 300 anos antes de Cristo. E quem fez foi Simas de Rode. E o poema é o ovo. Deem uma olhadinha. É uma forma de poema em que discorre sobre o ovo e que o poema foi feito no formato de um ovo. Este poema era uma espécie de caligrama. Poema em que o formato corresponde ao objeto tema. Não se sabe o motivo dessa forma literária não ter sido reproduzida por outros artistas na sua época. Sabe-se que ela foi esquecida e retomada relevantemente após o modernismo. Ou seja, lá em 300 antes de Cristo, alguém já se manifestou fazendo uma forma de arte como a poesia visual. Mas ali foi esquecido. No modernismo, foi recuperado e ganhou mais força. Então, quando se quer transcrever, pensar em algo que além de escrever, ganha um formato, ganha um desenho, aí você pensa em poema visual. Nós vamos fazer as atividades, mas antes eu vou deixar um videozinho para vocês darem uma conferida em alguns formatos de poemas visuais para vocês terem ideias por que vocês vão criar um poema visual para a prof. Mas no final do vídeo do poema visual, eu descrevo certinho como é que vocês deverão fazer esse poema. Tá bom? Beijinho. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri